Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tá verdade? Um vídeo de aviso somente, beleza? Não é sempre que a gente tem aí gigantes exclusivos pra apreciar em um State of Play. E sim, pessoal, a Sony acaba de anunciar que no próximo dia 27 de maio, quinta-feira que vem, às 18h, horário de Brasília, teremos um novo State of Play focado em Horizon Forbidden West. A tão esperada continuação de Horizon Zero Dawn e que hoje é uma verdade. Há quase um ano a gente viu pela primeira vez esse trailer cinemático que vocês estão vendo passar aí no fundo, né? Quando a Guerrilla anunciou o projeto pro mundo todo. Desde então a gente não teve mais notícia nenhuma. Bom, até agora. Pelo que tá descrito no blog da Playstation, nós teremos 20 minutos de State of Play só focado em Forbidden West. Sendo que 14 minutos, se eu não me engano, vai ser puro gameplay capturado direto no Playstation 5. Pelo que a gente pode ver, a Sony cagou pros demais eventos que vão rolar no mês e já era meio que esperado, né? O State of Play com certeza já se tornou aí o formato que eles vão utilizar daqui pra frente. Como em ambos, quer mais em conta, videozinho maroto feito ali por eles mesmo, um dia só deles, né? Bom, no cardzinho acima e na descrição deste vídeo, você já pode encontrar disponível o link do evento aqui no canal. Porque é óbvio que nós vamos acompanhar ao vivo tudo o que vai rolar no State of Play, né caras? Vamos cobrir a partir das 17h30, tá? E eu não sei ainda se a gente vai ter convidados ou não, mas o Lil certamente vai aparecer e você estando junto já era, mano. Então já clica no link da descrição, ativa o botãozinho lá definir lembrete e se prepare. Porque quinta-feira é ruivinha e dinossauro robô pra tudo quanto é lado na sua telinha, fiote. Comenta aqui o que você mais quer ver nesse novo jogo. Novos animais, novos personagens, novas mecânicas, né? A história em si também, não sei. Mano, eu tô num hype violentaço e quero saber o nível do seu. Recado dado, te vejo lá. Mano, eu tô num hype violenta e quero saber o que você mais quer saber o que você mais quer saber.